Objetivo estratégico 2. Qualificação da investigação criminal Ações programáticas a. Propor projeto de lei para alterar o procedimento do inquérito policial, de modo a admitir procedimentos orais gravados e transformar em peça ágil e eficiente de investigação criminal voltada ou coleta de evidências. Responsável. Ministério da Justiça A. Línea B. Fomentar o debate com o objetivo de unificar os meios de investigação e obtenção de provas e padronizar procedimentos de investigação criminal. Responsável. Ministério da Justiça A. Línea C. Promover a capacitação técnica e investigação criminal para os profissionais dos sistemas estaduais de segurança pública. Responsável. Ministério da Justiça A. Línea D. Realizar pesquisas para a qualificação dos estudos sobre técnicas de investigação criminal. Responsável. Ministério da Justiça A. Línea D. Realizar pesquisas para a qualificação dos estudos sobre técnicas de investigação criminal. A. Línea D. Realiza pesquisakiem específica. Oze prevê que Oize. A. Línea D. Arias D. Realiza pesquisas para a qualificação econômica como aproxéril. A. Línea D. Realiza pesquisas para osférios sobre técnicas municipais dos teados emérios sobre técnica ecedência dos estudos sobre técnicosAS